Estamos com o ambientalista Jairo Gomes. Jairo, foi você que solicitou hoje essa audiência pública sobre o rio da psíquica. O resultado foi satisfatório? Não, o resultado foi satisfatório se as mentiras que a gente se apresentou foram colocadas em prática a partir de amanhã. É impossível o rio de cada maneira não estar cheio de água perto, lendo, poluindo. Se algumas questões que a gente se apresentou ali são questões simples de resolver. É um caminhão a fazer e fazer a limpeza do rio para retirar do agapé e devolver a vazão do rio na praia 48 que está estregulando a vazão do rio. Agora, várias audiências já aconteceram nos últimos 14 anos e não interrompem nada. Agora eu vou ficar muito frustrado se isso acontecer com essa audiência pública de hoje. Eu vou mandar ofício de novo para a Comissão de Meio Ambiente, da Câmara, solicitando mais intervenção nessa questão do rio, porque os agapé não podem continuar ficando rio da maneira como está e a Prefeitura promover a retirada de forma rústica, apenas julgando o agapé depois de uma vaga do Niterói. Isso aí não é retirado ao rio. E começou agora recentemente sendo retirada na ponte do Niterói. Isso aí, eles têm que retirar do rio, não julgar abaixo da barragem e ali deixar para acontecer. Aí estão, então, empurrando para depois da barragem? Para depois da barragem. Tem que fazer a retirada, discutir qual a forma que nós vamos fazer para tirar o papel do rio. Não é só vamos tirar aqui sem um critério. Ali tem que ter critério, tem que ter a logística, porque deixou a situação virar praga e isso vai demandar um custo. Se tiver que ser algo ocorrido, a prevenção, a partir de quando o agapé começa a chegar no rio, está aí fazendo a conta da economia agora, agora vai gastar erário público, uma coisa prevista, seja prevista. É a sua opinião também que o rio está morto? Não, o rio está morto, não. O rio só morre, etc. O rio está contaminado, mas está cheio de gris no rio. Os rios que elas morrem no ar de peixe, tem a quantidade de peixe absurda no rio e outras espécies que estão se levando no rio. O rio só morre depois que a vida acabar nesse custo. O rio já morreete,